O que isso que... Tá saindo alguma coisa ali, ó. Que isso? Alguma tática de guerra isso daí, ó. Tem que fazer os buracos, o bicho vai sair, ó. Bicho vai sair daí. Aí você vai no buraco e... Tem alguma coisa ali no buraco, hein. O que ele vai tirar daí de dentro? Ah, ele vai fazer algum círculo aí, ó. Vai cercar o bicho. Cercou o bicho. Vai cercar o... Cercou, cercou. Caça de fora d'água mesmo. Pra ir caçar com arpão, tem que caçar tubarão, não peixinho. É. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Hoje, iremos reagir à caça de monstros, marinhas e criaturas, marinhas... Interessante. Interessante. E algumas que dá pra comer, né, Pauline? É, algumas servem de comida. Mas antes de começar o vídeo... 5 segundos pra dar um like e se inscrever no canal. 5, 4, 3, 2, 1, ae. Mas lembre-se que se você já for inscrito, não precisa mais se inscrever. Senão vai cancelar a inscrição. E vamos lá. Vamos lá. E se nosso herói aqui está pegando alguma coisa no mangue? Tá enfiando na mão aí. O que vai acontecer? Me dá lama. Será que é caranguejo? Eu não sei. Acho que é caranguejo. Eu acho que é caranguejo. Caranguejo. Não pode ser. Tá saindo alguma coisa ali, ó. Que isso? Vai, pega, 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 pegou, pegou, pegou. Que isso? É um peixe, é um peixe. É um peixe? Não, é uma anguia, é uma cobra? Eu não sei. Não sei. Que isso? Isso aí tá na praia, né, Pauline? Tá caçando concha, concha, eu acho. Não, ele tem que caçar algum bicho. Tem algum bicho aí, com certeza. Ah, isso aí deu uma boa ideia, hein? Vamos levar uma... Isso é marisco. Marisco, né? Mas eu tava pensando em outra coisa aqui, Pauline. Vamos levar. Quando a gente for pra praia, a gente pode levar uma peneira, né? Peneira, peneira da mamãe lá de coar as coisas. Não, tem que ser uma grande. Mas ela tem grande, ela tem grande. Mas tem que ser uma dessa aí, ó. Igual o parque. É, isso aí é melhor, né? Mas não tem tu, vai tu mesmo, né? É. A gente vai levar isso aí pra praia pra fazer isso. Aí bota na água. Caça tatuí. Será que é tatuí que tem aí? Não, não é tatuí não. Olha o tanto. Isso é marisco. Marisco? O que é isso? Batata? Batata doce, sim. Batata. Será que é batata doce? Não. Algum bicho. É, algum bicho. Eca. Tem alguma coisa dentro dele, ó. Só é um peixe. Será que é um peixe? É, é um peixe. Eu vi alguma coisa dentro dele, ó lá. Tá meio transparente, né? É, velho. É meio nojento, né? É, estranho. É estranho. Agora, não sei que bicho é esse. Mas é de comida. Se ele tá pegando um monte, é pra comer. Quem souber o nome, deixe aí nos comentários. É. O que é isso? Caranguejo, caranguejo. Caranguejo. Pegou, pegou. Isso aí é clássico, né? É clássico. Embaixo das pedras. Embaixo de qualquer lugar. Na terra tem caranguejo. Qualquer lugar. É muito gostoso. Você já comeu, Paulinho? Não. Vai comer, vai comer. Vai comer cru mesmo. Cru? Cru é meio... Com... Temperinho. Temperinho não. É wasabi. É wasabi? Wasabi. Eu não teria coragem de comer cru, não. A gente tem muitos vermes, coisas assim. É, cavalo marinho. Botou só ele aí no pote. É. Será que vai comer o cavalo marinho cru mesmo? Não, vai comer não. É só isso. Agora outro. O que ele vai fazer? Ah lá, tem algum bicho ali, ó. Ó. Vai sair alguma coisa dali. Será? O que é isso? Eu não... Ele... Bota a mão ali e sai coisa dali. Como? Saiu, 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 saiu. Pega, pega. É um peixinho? Pegou, pegou. É um peixinho. É um peixe, é um peixe. Que isso? A praia não é limpa nem a... É algas. É alga? Alga que veio lá do mar. O que será que tem no meio das algas? Deve ter algum peixe, né? Alguma coisa aí. Alguma coisa ali, achou, achou. O que é isso? Polvo, polvo. Polvo. Pega o polvo. Alguma tática de guerra, isso daí, ó. Tem que fazer os buracos, aí o bicho vai sair, ó. O bicho vai sair daí. Aí você faz um buraco e enfia a mão em qualquer lugar que fica saindo. O que ele vai fazer? Parece paçoca, hein? Achou, achou alguma coisa. Ah, é aquele outro bicho lá. É aquele bicho lá. É aquele bicho lá. O que é isso? O que ele vai fazer? O que é isso? Parece técnica de pegar tatuí, hein? Ver os buraquinhos assim na areia e você sabe que o bicho tá ali dentro. O que é isso? Tem pedra em barra da areia? Isso, é isso. Ah, esse é o caçador de peixe. Isso, deu uma vara de pescar tecnológica. Ele acertou o peixe, olha lá. Acertou. Ele acertou. Caça de peixe. Tem a caça submarina. O pessoal, o mergulhador vai lá com o arpão, caça. Esse aí não, esse aí caça de fora da água mesmo. Pra ir caçar com o arpão tem que caçar tubarão, não peixinho. É. Eu também podia usar uma rede. Isso daí, esse trabalho inteiro pra pegar um peixe. Acho que não vale muito a pena não, né? Ou ele pode... Vale pela diversão, né? É, ele também pode encurtar isso daí e sair. Entrar lá e sair. Uma cobra? Baixa da pedra? Uma cobra. Uma enguia? Uma cobra? Não sei. Não, não é a cobra. Uma cobra, algum peixe. Ó, o leão. Também não sei o nome não, hein? Caranguejo, caranguejo, caranguejo. Só tá com uma patinha. É porque é pequeno. Ainda vai crescer. Que que é isso? Caranguejo. Tá morto, tá morto já, esse daí. É, isso aí comeram ele. É, esse daí apodreceu aí. Peixe. Peixe também. Ah, tudo morto. Aconteceu alguma coisa nesse lago, hein? Pasta daquele caranguejo. Esse daí tá vivo. Ó, pegou, pegou. Isso aí é brabo. Estrela do mar. Acho que também tá vivo, hein? Tá bonita? É, tá vivo. Ah, plástico, tá limpando a praia também. Tá limpa, tá limpa. A oriça do mar. A oriça, pisar e sair, hein? Dói a beça, hein? Luque chegou. Ih, o peixe gruda. Um octopoos, um polvo. Polvo. É, que bichinho é esse aqui embaixo, tá vendo? Eu acho que é o ovo de peixe. Tá pulando, ó. Olha lá, de bichinho. Ah, é girino. Ah, é girino, né? Não é ovo de octopoos, não. É ovo de polvo. Ah, é polvo, é mini polvos. Olha lá, mini polvos. Interessante, hein? Depois daqui, ó, dá pra ver bem que é polvo. É. Isso aqui, isso aqui. Então isso aqui é a mãe, mãe polvo. É a mãe polvo. O que é isso aí? Água viva, é água viva, água viva. É, água viva. Água viva? Interessante, hein? É, água viva. Tá morta. Ele pegou por baixo é porque tá morta. Porque ela não queima. É, porque tá morta. A alma da mão não queima. Não, é alguma coisa. É, uma água viva sem tentáculo. É, uma água viva. Buracos. O que é isso? Tem alguma coisa dentro do buraco, hein? O que ele vai tirar daí de dentro? Tem que ser uma coisa grande pra ele tá cavando com uma paca. Olha os buracos ali, ó. É algum bicho que tem aí, hein? Cavou esse buracão aí. Bicho grande e forte, hein? Pegou, pegou. Não, não pegou. Pegou. Achou, achou. Pegou, pegou. Não, ainda... Pegou. Ah, um camarão. Ah, não, camarão, camarão. Lagosta? Ah, lagosta, é. Lagosta. Ele vai fazer alguma coisa, hein? Será que vai ficar preso na areia movida ou tá sentindo o bicho aí? Tá, tá sentindo o bicho. Tá sentindo. Você é caçador de verdade, hein? Esse aí já é especialista, hein? É. Tinha o bichão com o pé, viu onde ele tá. Agora tá se preparando. Ó, vai... Ah, ele vai fazer algum círculo aí, ó. Vai cercar o bicho. Cercou o bicho. Vai cercar o... Cercou, cercou. Cercou. Você é especialista mesmo, hein? Agora ele tem que pegar, né? É. Porque ele tá... Tá sentindo. Olha lá, sai, sai, sai. Pegou. Pegou com o pé, hein? Com o pé, hein? Pegou? Não. Fugiu. Fugiu. Fugiu, pegou, pegou. Ali, ali. Isso, pegou, pegou. Conseguiu pegar. Pega? Esse é especialista em pegar esse bicho aí. Pegou, pegou. Não sei se é um peixe ou uma cobra ou o quê, Paulinho? Não sei. Cobra não é, deve ser um peixe. Eles de pesca... Ah, vai pescar só. É, vai pescar só. Vai pegar muito peixe? Puxa, meu filho. Ah, não. Tem que esperar ela ir até lá no fundo pra ir capturando os peixes. Às vezes não. Quando o mar é fundo, aí não. Será que vai pegar lixo? Tá lixo? Não, tem polvos. Não, polvos. Não, acho que é peixe. Peixe? É peixe. É peixe. Peixe, pegou muitos peixes. Que isso, peixe é esse? Algum bicho aí, hein? Puxa. 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 Será que vai vir um bichão? Vai vir um merda, caranguejo. Não. Não, só isso. Que que é isso? Não é nada. É uma vareta, né? Parece que não é uma vareta. É um lixo. Peixe. Peixão. Na praia. Olha o peixão. Tá limpando a praia. Tem que tirar os peixes mortos. Isso daí é um polvo. É um polvo. Ah, deve ser tido uma ressaca grande aí, né? Puxa. Puxa. Ah, tá preso aí. Esse cara aí é o mesmo do peixe que gruda. Olha a bota dele. Ele tá limpando a praia, né? Aqueles bichos que a gente não sabe o nome. Batata doce. É, parece uma batata doce. Ele nem se mexe. Pelo verde ali é algas. Algas marinhas. Parece plástico, né? Tem água dentro desse bicho. Ó. Que isso? Caranguejo rei. Caranguejo rei. Encontrou alguma coisa, hein? O que é isso? Já achou. Puxou alguma coisa. O que é isso? Tem que puxar. Se não quebra, né? É, não pode puxar com força. Tem que desenterrar o bicho. Puxou. O que é isso? Puxa estranho, hein? Azul. Estranho, hein? O que é isso? Cobra. Cobra marinha? Não, não é cobra. É... Enguia. Peixe. É, enguia. É. Nossa, ela foi pescada, hein? Olha, ela se enterra. Não, é que não é enguia não. Algum bicho aí. Mas ele se enterra lá. Outro caranguejo de rei, só que... O patão dele. Essa pata aí é sinistra, hein? Ó. O que é isso? Que estranho, hein? Mostra. Pegou, pegou. Pou, pou, pou. Pou, pou. Cobra. Tem dois peixes aí, hein? O peixe tá comendo a cobra. Vai comer ou a cobra? Comer, vai comer ou comer. A cobra entrou direto na boca do peixe. Entrou direto. Comida fácil, assim. Então, tu fez um lanchinho facilmente. Um lanchinho bem facilmente. Que isso? Troço estranho. É algum bicho. Sai água? Ah, acho que é a cabeça de uma água viva. Será? Daí também é de água viva. É de água viva. Uma salamandra. A xalote. A xalote. A xalote.